O Superior Tribunal de Justiça realiza o webinário sobre a importância da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas no sistema de precedentes. Transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube, o webinário discutiu o cenário jurídico atual de consolidação do incidente de resolução de demandas repetitivas no sistema de precedentes. Conhecido como IRDR, essa ferramenta processual foi criada com o novo Código de Processo Civil em 2015 para uniformizar entendimentos em julgamentos de processos semelhantes, fixando teses sobre a questão discutida. Na abertura do evento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou o papel do IRDR na democratização do sistema de justiça. Vamos transformar os processos com mais qualidade, bem mais rápidos, mas, sobretudo, trazendo a todos que necessitam da boa aplicação da justiça. Rapidez, eficiência e segurança jurídica. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conduziu um dos painéis de debate. Ele apresentou dados sobre julgamentos e ressaltou os resultados positivos da aplicação do IRDR. Nós temos 543 IRDRs em todo o Brasil, desde a sua criação há cinco, seis anos atrás, com o advento do novo CPC. É um trabalho que tem sido efetuado pelos tribunais de segundo grau, um trabalho excelente. É um trabalho de democratização da justiça, muito importante, porque, normalmente, a iniciativa dos IRDRs vem dos juízes de primeiro grau, que estão na linha de frente da jurisdição, e observam um novo nicho de demandas repetitivas sendo desenvolvidas na sua comarca, na sua sessão, na sua região. A ministra do STJ, a Suzete Magalhães, também conduziu um dos debates e falou sobre a utilização do IRDR no STJ. Em cinco anos de vigência do novo CPC no STJ, apenas 13 temas repetitivos, eles decorreram de recursos especiais interpostos de acordos de mérito firmados em IRDR. Tudo isso demonstra que é preciso, sim, conhecer melhor e investir nessa nova e poderosa ferramenta processual, inclusive, sob a perspectiva do Superior Tribunal de Justiça. O webinário contou também com a participação de outros magistrados e especialistas no assunto, Para conferir a íntegra das palestras, basta acessar o canal do STJ no YouTube.